Música Bem-vindos nesta edição da Cult. Recebemos o jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos. Obrigado por estar connosco. Em Portugal todos o conhecem bem, mas para quem no mundo lusófono não o reconhece, o jornalista José Rodrigues dos Santos é o principal pivô da televisão pública portuguesa, a RTP, e o escritor português da atualidade, com o maior número de livros vendidos. Nós temos uma informação de última hora que acaba de nos vir dos Estados Unidos, a cadeia da televisão norte-americana ABC. José Rodrigues dos Santos nasceu em 1964 em Moçambique. É sobretudo conhecido pelo seu trabalho como jornalista, carreira que abraçou em 1981 na Rádio Macau. Trabalhou na BBC em Londres, seguiu para a RTP, onde apresenta o principal jornal do Canal 1. Como jornalista foi diversas vezes distinguido, na televisão pública portuguesa ocupou duas vezes o cargo de diretor de informação. Depois dedicou-se a sério a escrever romances, já conta com 18. Muitas das obras estão traduzidas em 20 idiomas. É o escritor português da atualidade, com mais livros vendidos, cerca de 3 milhões de cópias. O último romance chama-se Sinal de Vida. José Rodrigues dos Santos, sei que está em França para apresentar o seu novo livro, Sinal de Vida. Que livro é esse? Bom, todos os meus romances têm um enredo ficcional, mas um tema não ficcional. O enredo ficcional deste romance, o Sinal de Vida, é um sinal que se recebe do espaço e que faz com que a ESA, a Agência Especial Europeia e a NASA organizem uma missão espacial para ir de encontro a um objeto que vem em direção à Terra. E o nosso herói, Tomás de Noronha, vai nessa nave para esse encontro que se espera seja histórico. Isto é a parte ficcional. Depois, a parte não ficcional é todo o mistério em torno da vida. Se a vida é um acidente, que é o que é, digamos, sugerido pela teoria de Darwin, totalmente um acidente. E, se assim for, a vida é muito rara, portanto não existe quase em parte nenhuma do Universo, é um acidente e, portanto, não tem um grande sentido. Ou a vida é resultado inevitável das leis da natureza. E, portanto, em determinadas condições, as leis da natureza criam sistematicamente a vida. Começa a haver indicações de que a verdadeira resposta é esta segunda. Portanto, o livro vai analisar todas estas questões, as descobertas científicas e as consequências filosóficas. O que é que elas significam em termos de se somos os únicos no Universo, e, portanto, é tudo um acidente, ou se a vida faz parte do propósito do Universo. E, portanto, é tudo intencional. São consequências filosóficas diferentes consoante a resposta a esta pergunta. E o que é que o inspirou? Inspira-me, sobretudo, como em toda a minha ficção, é utilizar a ficção, a ficção é uma mentira, não é? Nós contamos uma história inventada, para falar sobre a verdade. E eu acho que a ficção é um instrumento muito poderoso para conseguir isso. De várias maneiras, por exemplo, se você ler O Processo do Kafka, é um livro, é uma obra de ficção, que nos diz uma coisa verdadeira sobre a justiça. E, portanto, o Kafka utilizou a ficção para contar uma determinada verdade. Ou, então, a capacidade que a ficção tem de nos transportar para um determinado sítio, como se lá estivéssemos. Por exemplo, se eu disser, olhem, os aliados desembarcaram na Normandia e houve, num desembarque, 40 mil mortos. Pronto, isso é uma notícia. Outra coisa é nós vermos uma mão que treme, e depois a imagem abre, e vemos que é o Tom Hanks, lá no barco, e ele cai na água, e estão os alemães a disparar sobre ele, e as pessoas à volta de lá estão a morrer, e nós estamos no cinema a ver isto a acontecer. E isto é força da ficção. Transporta-nos para o local do acontecimento, como se nós lá estivéssemos. Portanto, quando nós estamos a ler o livro, quando estamos a ler o Sinal de Vida, por exemplo, nós, de repente, estamos com o Tomás, no Space Shuttle, e ele está a descolar, como se nós lá estivéssemos. E recebemos a informação de uma forma mais agradável. É, exatamente. É um bocado o princípio da reportagem, no jornalismo. Reportagem é transportar-nos para um momento, como se nós lá estivéssemos. É a notícia no presente, digamos assim. Aqui é a mesma coisa. Em vez de nos falar de uma coisa que aconteceu no passado, ou que poderia ter acontecido, nós estamos a falar de uma coisa que está a acontecer no presente, e nós, mesmo que o presente seja em 1914, não interessa, não é? E nós estamos lá como se estivéssemos a viver esses acontecimentos. É essa a força da ficção, e é isso que eu procuro fazer nos meus romances, transportar o leitor para um local e para um tempo específico. Acredita em Deus? Não no Deus da Bíblia, não acredito. É uma história mitológica. Agora, quando nós falamos em Deus, falamos em quê? Como eu disse, falámos no Deus da Bíblia, num velho, com grandes bárbaras, que está a olhar para o mundo, já ouviu as nossas orações, não acredito. Mas estamos a falar numa inteligência intencional, eventualmente que até nem tem noção da nossa existência, da mesma maneira que nós não temos noção da existência dos nossos neurónios, mas eles estão lá. Estamos a falar de algo assim, esse era o Deus do que Einstein falava, então aí sim há indícios de que esse Deus existe, e é um tema, aliás, muito abordado neste livro, O Sinal de Vida, mas também num outro romance que eu escrevi, que é A Fórmula de Deus, também aborda o mesmo tema. De todos os livros, qual foi o que lhe deu mais prazer em escrever? Todos os livros me dão prazer em escrever, e verdadeiramente, se eu não tivesse prazer em escrever, não teria, acho eu, os leitores, não teriam prazer em ler. Faz-me muita confusão quando vejo escritores dizerem que escrever é um ato difícil, doloroso, porque eu penso, bom, se ele tem tanta dor a escrever, o leitor também vai achar muito doloroso ler aquele livro. Nós temos que ter prazer em escrever o livro, porque é esse prazer que nós temos, é esse entusiasmo que vamos transmitir ao leitor. Para mim, o bom livro é aquele, não é aquele em que o leitor tem que ler três vezes a mesma página porque não percebeu o que é que lá está, não é? Isso para mim é um livro mal escrito. É um livro que nós percebemos tudo à primeira, e no final da página nós queremos virar para saber o que vai acontecer a seguir. Mas de todos os que escreveu, quando colocou o ponto final na última frase, qual foi o que senti-me satisfeito pelo que escreveu? É impossível dizer isso. Todos eles me sinto satisfeito. Às vezes acontece, não está satisfeito. Pode acontecer. E quando não está satisfeito é porque o livro não está suficientemente bom. E, portanto, nesse caso, eu tenho que voltar atrás, reescrever o que me parece que não está tão bom, até no final eu ficar totalmente satisfeito. E, portanto, eu o livro só dou como acabado quando eu estou no final totalmente satisfeito. Porque acredito que se eu estou entusiasmado com aquele livro, se ele é apaixonante de escrever, ele também há de ser apaixonante de ler. E essa é, no fundo, a reação que eu tenho tido dos leitores. Eu supongo que já esteja a escrever, ou a pensar em escrever um outro. Estou, estou. Portanto, vai sair em outubro, vai ser um novo romance. E, neste momento, estou a trabalhar num romance que estou a pensar publicar só em 2020. Portanto, estou a trabalhar com algum avanço. Pode-nos dar alguma dica? Não, de maneira nenhuma. Nunca falo dos livros antes de ser publicados, quando eles forem publicados, falarei neles. Neste momento, só falo dos que eu publiquei. Portanto, o último foi, efetivamente, o Sinal de Vida. Tudo bem. E quais são os escritores que tem como referência? Talvez um escritor mais importante para mim seja o Somerset Mon, porque era um escritor, um escritor inglês, curiosamente, nascido em França, e que morreu também em França. O Somerset Mon é o segundo escritor de língua inglesa mais lido. O primeiro foi o Charles Eccan, o segundo do Somerset Mon. Pouca gente sabe isso. E é um escritor que utiliza palavras muito simples. Ele não vai buscar palavras complicadas. Um defeito, por exemplo, que existe em muita literatura europeia, que é ter construções muito rebuscadas, com termos muito difíceis. Por exemplo, vão dizer unidade mínima de construção, em vez de dizer em tijolo. Portanto, eu acho que a solução simples é sempre a melhor. E o Somerset Mon fazia isso. Ele ia buscar sempre... Ele usava sempre a linguagem fundamental. Ideias muito claras, palavras muito claras, e é com a clareza que nós conseguimos profundidade. Não é esconder a superficialidade através de um texto ininteligível, que eu acho que é muito a cultura da literatura europeia. E talvez o sucesso... Felizmente, não tanto a anglo-saxfónica, que é também aposta na clareza. Que conselhos dá a quem quer ser escritor? Eu diria que uma pessoa que queira ser escritor, primeiro, tem que ler muito. Segundo, tem que pensar pela sua própria cabeça. É um... A literatura, tal como um pouco o cinema, é muito objeto de preconceito. Alguém gosta... Já pensei em dois ou três escritores que dizem assim Ah, é muito bom. Mas já leste? Ah, não consigo ler. Então, é muito bom. Mas não consegues ler o... Está a perceber? Mas isto é tudo na base do preconceito. E um escritor tem que desenvolver a sua própria voz, mas, independentemente do conceito, dos preconceitos, não tem que ler muito, não pode ser preconceituoso e, finalmente, tem que aprender, saber que a escrita também tem uma técnica. É uma arte, mas também é uma técnica. E o mais importante de tudo, para mim, é chegar ao leitor. É o leitor ler, perceber à primeira e interessar-se. Portanto, ser claro e ser interessante. São elementos fundamentais de uma boa escrita, para mim. Dando um pouco de assunto, O José é jornalista há 37 anos. Que momento o mais marcou na sua carreira? Bom, talvez haja vários momentos. Há um momento, profissionalmente, para mim, que foi ter trabalhado a BBC, que foi bastante importante, pelo que aprendi lá. Há um segundo momento, a guerra do gol, foi em 1991, que me projetou nacionalmente, em Portugal. Há um terceiro momento, por exemplo, a questão de Timor, que eu acho que Timor hoje deve a sua independência. E, essencialmente, à imprensa. Aos jornalistas, verdadeiramente. E eles sabem disso. De tal modo que a Indili tem uma estátua dedicada aos jornalistas. Ah, como para ela. Como agradecimento pela independência do país. Então, eles têm noção disso. E isso foi algo também bastante importante. Pronto. E, de resto, pois há sempre alguns momentos... Eu acho que sempre que há algo que nos toca, que faz a diferença, isso é muito importante. E, nas reportagens em conflitos, há algum momento que gostaria de destacar? Não, é o que eu disse. O Iraque, Timor, foram talvez aquelas reportagens mais duras de fazer. Como vê o mundo de hoje, com tantas transformações? Bom, o mundo, efetivamente, está em transformação, como sempre esteve. As transformações hoje são mais rápidas, devido às novas tecnologias. e, no geral, são, no bom sentido, sempre com alguns problemas que estão ligados a eles. Designamente, até, a hipótese de se criar um 1984. Da profecia de Orwell, não é tanto como a profecia, o aviso de Orwell, não estar tão longe do objetivo quanto podíamos pensar. Mas, no essencial, há uma grande evolução da tecnologia, com efeitos na comunicação que fazem toda a diferença. Há coisas que se passavam no passado, grandes massacres. Eu, por exemplo, uma vez ouvi uma referência académica a dizer que, na segunda batalha de Ipher, na Primeira Guerra Mundial, o assalto provocou a morte de meio milhão de soldados numa semana. Meio milhão de soldados. Aquilo não era possível se houvesse de levar um satélite. E se as pessoas estivessem em casa a ver aquilo. Ou alguém tivesse com o telemóvel a mostrar o que estava a passar. O facto de nós termos acesso à informação, podemos ver as coisas, e isso provoca alterações profundas. Nós temos o caso da Cataluña, muito interessante, quando foi a altura do referendo, o governo central espanhol fez um conjunto de intervenções violentas, de repressão nos locais de voto, durante a manhã, e no final da manhã já estavam a ordem de matéria para parar com aquilo, porque já estavam em todas as televisões. Estavam a mostrar a polícia a agredir eleitores. E isso não é aceitável. independentemente de concordarmos ou discordarmos. Isso não é aceitável. E as perceberem, me aderiria isso. Se não existissem as redes, se não existissem os telefones a poder gravar e aquelas imagens poderem ser vistas pelas pessoas, a violência continuaria o dia todo, sem problema nenhum, como no passado, em N países, aconteceu. Portanto, o facto das pessoas terem acesso às imagens, poderem ver em direto ou quase em direto os acontecimentos, coisa que a tecnologia hoje nos permite fazer, e sem grande complicação. Antigamente era preciso carros de exteriores e tudo. Um telemóvel faz isso, uma ligação, não é? Isso faz toda a diferença. E, portanto, eu acho que o mundo está a ser muito marcado por isto, mas também há perigos, que nós vemos com esta história da Cambridge Analytical, não é? Que é a manipulação comercial, que já existe há muito tempo, e política também já existe há muito tempo. A gente fala hoje no Obama e no Brexit, mas há uns anos o Barack Obama também foi eleito através da internet, e na altura ninguém se preocupou com isso, não é? E, portanto, estes fenómenos existem já há algum tempo e podem conduzir a perversões do sistema democrático. E as notícias falsas que impacto podem ter no jornalismo? Bom, as notícias falsas sempre existiram na história da humanidade. Não é uma novidade, Porque a informação circula com mais velocidade, é mais fácil propagá-las, mas também, de certo modo, é mais fácil desmenti-las, é mais imediato desmenti-las, não é? Só que, às vezes, para fazer uma mentira são cinco segundos e depois para desmontá-la leva dez minutos e, portanto, as pessoas não têm tanta paciência para ver a desmontagem. Principalmente quando as notícias já entraram nas redes sociais e é difícil. É por isso, porque eu diria que esse é o papel do jornalismo, portanto, é muito importante que os jornalistas estejam lá para poder verificar as fontes e, nós temos a... Os jornalistas também se enganam, também cometem erros, também são... Mas não é a mesma coisa, porque, portanto, têm um treino específico e têm uma metodologia específica que lhes permite filtrar muita coisa que, enfim, não é verdadeira e que passaria se não houvesse filtragem. E, portanto, o papel do jornalista aí permanece muito ativo. Não sei se durante quanto tempo mais, mas para já esse é um papel muito importante. Como vê o futuro da televisão pública em Portugal e o projeto da Euronews nesse contexto? Não, não há ver. A Europa tem uma tradição de serviço público, mas eu acho que isto tudo sai em mutação muito rápida e, portanto, é muito difícil ver o que é que vai acontecer daqui a 20 anos. Cada vez há mais canais, acho que há um momento em que nós nos vamos questionar, mas faz sentido ter público ou não ter público, até que ponto é que o privado consegue fazer bem com eficácia, é a mesma coisa. Portanto, há um conjunto de questões que se levantam e, à medida que aparecem mais canais, cada canal perde relevância, não é? E, portanto, faz sentido nós termos um público gastar não sei quantos milhões para ter um público que se calhar só tem um por cento de público, de espectadores, já vê-lo, e 99% vão ver outras coisas. Essas questões estão em mutação. Neste momento ainda se justifica. O futuro, sinceramente, não sei o que vai ser, mas o que vier será e nós estamos cá para o enfrentar. afrontar e adaptar-se. Moçambique, a sua terra é Natal, acompanha de perto o que se passa no país? Não muito. Eu saí de Moçambique em 1964, no final de 1974, e, portanto, voltei lá várias vezes até não há muito tempo, mas não acompanho muito, não posso dizer. Teve um período de boom económico que correspondeu com a crise portuguesa. Muitos portugueses foram para Moçambique, agora estão a voltar, mesmo aliás que passei em Angola, e, portanto, é uma realidade que é totalmente distinta da europeia. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. E obrigado por nos acompanhar nesta edição de Calte.